Ah, não vai entrar não! Não vai sair daí! Ué? Um, dois, três, cinco... Para! Palhaço! Eles acharam que eu não ia entrar não, né? Você botou roupa! Nem eu achei que ia entrar, mas acabei entrando, porque tava demais. A cachoeira tava muito bonita e eu nunca vi essa cachoeirinha desse jeito que tá hoje. Depois que eu falei assim, ah, não vou resistir não, eu vou entrar nessa água. Entrei e não me arrependo. Agora, vamos pras grutas. Vamos lá conhecer, leva vocês pra conhecer as grutas que tem aqui. Tamo junto. Se inscreve no canal, cara. Aproveita esse momento aí antes da gente ir pra lá. Se inscreve no canal, deixa o seu like, faz um comentário aí se tu já conheceu, se tu já viu aqui em Bitsport, entendeu? Tamo junto. Processo de retorno iniciado. Mas antes a gente vai passar nas grutas aí, ó. Quase sete quilômetros pra portaria. Bora caminhar, meu povo, que ainda falta a chama. Bom, galera, continuando o nosso rolê, tamo aqui, Gruta dos Fugitivos. Essa gruta aqui é chamada de Gruta dos Fugitivos, porque os escravos vinham pra cá e se escondiam. Aqui na frente tem uma outra grutazinha pequenininha, bem aqui na frente, ó. Tem essa grutazinha. Então, a gente vai passar lá pra vocês poderem conhecer. Enquanto isso, a galera tá indo aí por meio do escuro e vamos todo mundo pra lá também. Aí, ó. O outro lado é esse aqui. O outro lado é Gruta dos Fugitivos. Aí tem uma outra bem escondidinha aqui. Vamos ver se eu consigo dar uma zoada na galera aqui. A galera tá indo pra cá agora. Ah, não vou entrar aí, não. Bora, sai daí. Ué? Sai daí. Um, dois, três, cinco, bora. Para! Palhaço! Ihihihihi! Meu Deus! Ihihihi! Ihihihi! Que isso? Que maldade! Mas o povo não pode entrar ali não tem escuro! Ai, galera. É sempre... Cara, a gente sempre dá um susto ali na galera. Aquela ali é do Fugitivo, tá ligado? Gruta dos três arcos, ó. Arco um, arco dois e arco três. Por isso que isso aqui é chamado de Gruta dos Três Arcos, né? Então vocês já entenderam como é que funciona o bagulho aqui. Galera, agora eu vou parar aqui, marcar um beijo pra poder fazer foto. E... Bora lá! Processo de retorno... Pra... Portaria iniciado, galera. Tamo aí, ó. O povo já tá cansado, a cara. Entendeu? Só pra te passar. Eu tirei pra mostrar. Que eu estou pleno, lindo. Aham. Inteiro. Mentiroso. Aí, ó. Mentiroso, pessoal. Pleno, lindo, maravilhoso e inteiro. Estamos agora na metade da trilha. Faltam quatro quilômetros pra retornar. Só? Só. É. E... Bora andar. Vamos lá. Agora é uma descida. Agora a gente vai pegar a descida. Pegamos a parte de subida agora. Como é que tá? A nuvem entrando de novo aqui na área. E o dia tá assim. Vem nuvem, vai sol, vem sol, vem nuvem. A gente tá pegando as quatro estação... Tá top! Pegando as quatro estação do ano no mesmo dia. Top! Só faltou chover. Graças a Deus que não choviu. E não vai chover hoje não porque a gente quer dar um rolê lá no centro. E aí, vamos lá. Estamos indo agora. Ó. Portaria tá chegando. Olha quantos quilômetros faltam. Ai, falta chão. Nossa caminhada aqui, ó. E a galera de boca aberta com o céu abrindo. Olha isso. E lá tá o caminho que a gente ainda vai pegar. A galera aqui, ó. Já falando quanto falta pra acabar. Quase dois carrinhos, galera, ó. Ó. Dois... É. Mil novecentos e sessenta metros pra gente poder chegar lá embaixo. Então... Agora vamos lá. Tá acabando. Mais ou menos aí umas meia hora aí, uns quarenta minutos a gente tá lá. Tá trovejando. Então a galera começou a acelerar pra não pegar chuva no meio do caminho, né? Então... Bora lá. Aí, galera. Estamos chegando aí, ó. Últimos trechinhos. Pra gente poder chegar lá na... Na portaria que eu já vejo daqui. E a galera tá como? Cansada. Cansada. Como é que tá os dedinhos que você tava me plantando aqui? O pé tá meio fracassado. Mas eu vou... Tá desviado. Mas tamo aí. Joelho, então. A portaria tá aqui. Faltam alguns metrinhos, então, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Valeu? Se inscreve no canal, você que ficou com a gente até aqui. Deixa um like, deixa um comentário aí, né? Pra gente saber se você já veio aqui. É isso aí. Compartilha, né? E, ó. À noite, a gente pretende ir pro centro. Então, eu vou mostrar pra vocês como é a noite de vitipoca. Ou parte dela, né? Mas... Se não chover. Tá trovejando aí. Mas se chover, a gente vai ficar na casa. Vamos fazer um som. E aí vocês vão ver... É... Nosso dia de amanhã. Que é o suculho das águas. Então... Fala com nós. Se inscreve no canal e vamos que vamos. Hoje eu tô aqui. Mas amanhã eu sei sim. Amanhã eu sei sim. Então, velho. Tá chegando, mundão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.